Bom, pessoal, por que será que nós quebramos, né? Eu quebrei aqui o nosso formulário, né? Vamos tentar entender por quê. Eu vou vir aqui no nosso HTML e vou dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Eu tenho um Gallery Thumb, que eu tenho aqui algumas classes, né? Col 1 de 3, tá? Muito bem. No CSS, o que eu falei, né? Eu falei para pegar todo o múltiplo de 3 menos 1, né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que pega o segundo... Opa, colocando o comentário errado aqui. Desse jeito. Isso aqui é a mesma coisa que pega o segundo, o quinto, o oitavo e por aí vai, tá? Todo o múltiplo de 3 menos 1, ok? E aí, estou aplicando margem da direita e da esquerda. Vamos dar uma olhadinha, então, agora no meu HTML, por que que quebrou o nosso layout, né? Por que que quebrou lá no nosso formulário? Vamos vir aqui em cima, aonde eu tenho o meu formulário. Olha só. Aqui. Eu tenho uma classe row, eu tenho uma classe col 2 de 3, tá? Deixa eu minimizar esse aqui. Que esse aqui, quem que é? É o primeiro filho, tá? Esta classe é o primeiro filho. Esta classe é o segundo filho, ok? Ó, e esse cara aqui, a classe row, seria o pai. Esse pai, ele tem um filho, segundo filho. Primeiro filho, segundo filho, ok? Bom, então, você já entendeu que aquela nossa formatação de margem right e margem left de 2% está sendo aplicado aqui, tá? Então, eu vou mudar um pouquinho como que a gente fez lá embaixo. Ao invés de eu aplicar a margem no segundo e no quinto e no oitavo, eu vou aplicar margem right no primeiro e margem left no terceiro, tá? Então, vamos ver se isso daqui vai funcionar. Vou vir aqui no meu estilo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar aqui, a cada múltiplo de 3 menos 2, isso aqui vai virar o primeiro, o quarto, o sétimo, certo? Vamos só ver se eu não falei bobagem. Vai virar o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. E aí, eu vou aplicar o margem right, então, 0, 0, desse jeito. Aliás, vamos fazer diferente. Eu vou colocar margem right, right de 2%, certo? E vou fazer quase a mesma coisa, só que agora, pegando todos os múltiplos de 3, né? Então, isso aqui vai virar o terceiro, o sexto e o nono. E aqui eu vou colocar o margem left de 2, ok? Bom, deixa eu mostrar aqui rapidamente o seguinte. Então, digamos que eu tenha aqui uma linha, tá? E essa linha aqui, eu tenho 3 colunas, ou mais ou menos aqui, sem muita proporção, ok? 3 colunas aqui. Muito bom. O que eu tenho aqui, galera? Eu tenho aqui... Diminuir um pouquinho. Eu tenho aqui, 32. Tenho aqui, 32. E tenho aqui também, mais 32, certo? Desse jeito. E também... E também, tenho aqui, 2 aqui, eu vou colocar aqui em cima. 2 ficou ali em cima, não tem problema. E também aqui, 2, tá? É isso aqui que eu tenho, ok? Então, o que eu estou dizendo aqui, é exatamente isso, ó. Eu tenho aqui, colunas, 1 de 3, né? 32%. E o primeiro, o primeiro, o quarto e por aí vai, eu tenho margem right de 2%. E esse cara aqui também, eu tenho margem left de 2%, ok? É exatamente isso aqui que eu tenho. Agora, e se eu tiver isso aqui, ó? No nosso caso lá do nosso formulário, tá? Eu tenho isso aqui. E eu tenho... E eu tenho isso aqui. Então, a minha col 1 de 3, que seria essa, ela também tem 32%, tá? Só que ela não vai ter um margem... Só que ela não vai ter um margem left. Por quê? Porque ela não é o terceiro filho, ela é o segundo filho, tá? Então, o que eu preciso fazer é identificar toda a col 1 de 3, que vem imediatamente após um col 2 de 3, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. O que eu vou fazer, então, é pegar toda a col 1 de 3, que vem logo após col 2 de 3. E nesse cara aqui, eu vou aplicar o margem left de 2%, ok? Então, vamos lá. Vou sair daqui. E eu vou escrever exatamente aqui embaixo o que eu falei para vocês. Para eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um outro tipo de seletor, que é o sinal de mais. O que o sinal de mais faz? Ele vai selecionar todo o elemento imediatamente após o primeiro. Vamos ver na prática. Eu vou selecionar 2 de 3 mais col 1 de 3, tá? Isso daqui vai selecionar o elemento col 1 de 3, que vem imediatamente após esse cara aqui. E esse cara aqui, eu também vou colocar desse jeito aqui. Margem left de 2%, tá? Já posso até mesmo deixar isso daqui mais ou menos preparado, fazendo o seguinte. Vou inverter aqui, 1 de 3, 2 de 3. Ou seja, vou pegar todo o elemento 2 de 3, que vem imediatamente após 1 de 3. E vou colocar a margem left de 2% também, tá? Poderia, obviamente, se eu quiser simplificar, deixar em uma única linha e apagar isso aqui, tá? Estou colocando o margem left de 2%. E agora, eu vou aumentar um pouquinho esse tamanho aqui. Por quê? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui de novo, ó. Opa, aqui. Tem esse cara aqui. E digamos que eu tenha aqui uma div ocupando duas colunas e esse cara aqui ocupando aqui uma coluna, certo? Então, esse aqui vai ter 32. E por conta desta regra, desta regra aqui, eu vou ter aqui um margem de 2, certo? Então, 32 com mais 2, 34, 100 menos 34, 66, tá? E o inverso também. Se eu tiver a primeira linha, a primeira coluna ocupando 1 de 2, a segunda coluna, que é essa 2 de 3 aqui, também vai ter um widget de 66, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou vir aqui. 66. Vamos testar. Vamos ver se funcionou tudo certinho. Aqui, continuou funcionando tudo da maneira que eu esperava. Vamos ver o nosso formulário agora. Atenção, olha lá. Perfeito, tá? Então, agora já tem uma grid funcionando. Pessoal, não existe só essa maneira de criar grids desse tipo, tá? Eu estou mostrando uma forma. Tem jeito até mais fácil, mais moderno também, tá? Temos o CSS grid, temos o Flexbox, tá bom? Mas eu estou mostrando dessa forma, que é o jeito que a gente fazia até pouco tempo atrás. Eu vou mostrar também essas outras formas de criar grid, tá bom? Que você não precisa fazer cálculo matemático, nem nada do tipo. Só que essas formas mais modernas não vão funcionar em todos os browsers. Então, eu estou mostrando agora, por enquanto, desse jeito, usando o float left. Mais para frente, a gente vai ver outras maneiras também, tá? Uma outra questão aqui... Uma outra questão aqui é com relação aos nossos seletores, tá? Então, esse tipo de seletor aqui, eu vou também detalhar um pouquinho mais. Mais para frente, eu vou mostrar outras opções que nós temos, tá bom? Então, não se preocupem, por enquanto, com isso aqui. O importante agora é entender o que está acontecendo, que eu estou selecionando um elemento que vem imediatamente após o outro, tá? Eu vou detalhar mais isso aqui. Não se preocupem, ok? Bom, galera, nessa aula eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai melhorar ainda mais nosso código. Até lá! E aí E aí E aí E aí